Vamos chegando aí, dois minutinhos a gente já manda ver nessa live, ok? Nem isso, menos de dois minutinhos a gente já pá. Abraço pra galera de Macapá, alguém me pediu pra mandar um abraço pra Macapá, abraço Macapá. Parabéns pro meu colega daqui de Pelotas, de profissão, professor Vinícius Hoffman, tá fazendo aniversário também, tipo Faustão, manda aquele papelzinho do Faustão assim. Parabéns, Vini, pelo teu aniversário, muitas felicidades, saúde, felicidade, tu colhas pra sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da cidade, da amizade. Bem, hoje a nossa conversa é sobre periodização do treino de força. Grande parte das coisas que eu vou falar tá aqui nesse livro do Fleck e do Kramer. Ha, 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 hit. Hoje a gente não vai falar de treino intervalado não. Bem, quando a gente falar de treino de força, não vou dizer que tá implícito no modelo de periodização do treino de força, o uso de diferentes estratégias planificadas, porque muitos profissionais, infelizmente, ainda não incorporaram a planificação do processo de treino no seu cotidiano por diferentes motivos. Alguns justificam que não tem tempo, outros não tem habilidade ou formação, outros, inclusive, dizem que nem precisa realizar periodização ou a planificação do processo com datas específicas, né? Bem, eu particularmente tenho uma opinião bastante clara sobre isso. No meu ponto de vista, o treino de força, ele deve ser realizado com um modelo de planificação, seja ela periodizada para um objetivo competitivo ou não, e que o processo de preparação física, considerando a aptidão, força e resistência muscular, vai ter um melhor desenvolvimento quando os processos de treino são periodizados. Então, para a força e hipertrofia muscular, frequentemente a gente sabe que periodizar é melhor que não periodizar. É, deixar muito claro que periodizar é melhor que não periodizar, não há dúvida na literatura quanto ao desfecho para a força muscular, ok? Então, periodizar o treino de força, quando o objetivo é aumento da força muscular, periodizar é melhor do que não periodizar. Um ponto importante de saber é que independe do modelo de periodização, ok? Independe do modelo de periodização. E por que eu estou falando de modelo? Porque a gente parte do pressuposto que se existe um treino de força com periodização não linear, é porque existe um treino de força com periodização linear, correto? Então, via de regra, a gente vai planificar o treino de força considerando diferentes modelos de periodização. Ela pode ser uma tradicional crescente, tradicional decrescente, ela pode ser com carga concentrada, cargas distribuídas, num modelo que envolve a organização não linear, tem uma série de possibilidades para a gente organizar a periodização do treino de força. Bem, eu disse para quem está chegando agora, que grande parte do que eu vou falar está nesse livro aqui do Fleck e do Kramer. Ele não é um livro novo, estava conversando com o Coimbra hoje sobre isso, com o Luiz Fernando Coimbra. A edição que eu tenho é de 2009, vai fazer 10 anos ano que vem. E por incrível que pareça, embora o livro tenha 10 anos quase, um monte de gente nem sabe o que é o assunto. Ou seja, não existe assunto velho praticamente, porque as pessoas têm uma taxa de atualização a partir do que foi produzido previamente muito baixa. Bem, o interesse em desenvolver essa live hoje decorre de duas leituras. A primeira leitura foi esse artigo do Brad Schoenfeld e colaboradores, deve estar dando para ler aí. Eu imprimi até o contrário para ficar mais fácil a leitura. O título diz mais ou menos assim, Deve programas de treinamento de força com a proposta de aumentar a hipertrofia muscular ser periodizado? Então, é um estudo de revisão sistemática de abordagens periodizadas versus não periodizadas. Esse artigo está publicado na Science & Sport, uma revista francesa. Eu devo ter uns dois ou três artigos lá nessa revista. E uma das conclusões do estudo é que, baseado nos resultados da revisão, nós concluímos que existem efeitos hipertróficos semelhantes usando uma abordagem periodizada e uma abordagem não periodizada, com o objetivo de hipertrofia muscular. É claro que uma revisão sistemática, para quem não manja muito de metodologia da pesquisa, uma revisão sistemática, ela tem um elevado nível de evidência, ok? Então, faz tempo e aí a gente vai se perdendo. A revisão sistemática, junto com a meta-análise, elas têm um elevado nível de evidência científica. Então, aqui em cima, uma pirâmide de nível de evidência. No entanto, tem um ditado bastante antigo, que diz, Então, o ditado que eu gosto de explicar nas minhas aulas é Garbage In Garbage Ou seja, Out O que é Garbage In, Garbage Out? Não interessa o estudo ter um elevado nível, o método, desculpa, ter um elevado nível de evidência, se a qualidade dos estudos que estão sendo analisados é baixa, ou se eles são muito heterogêneos, ou se eles são muito diferentes entre si, ou se eles envolvem populações muito distintas. Então, não é porque é revisão sistemática ou porque é meta-análise que parte do pressuposto que é bom, ok? Existe uma necessidade de cautela nesse cenário. E para tentar exemplificar essa conversa, eu gostaria de explicar o que é o treino de força não linear, como ele pode ser organizado, e aí depois fazer um comentário bastante rápido, porque depois eu vou fazer um post específico sobre um artigo recentemente publicado por um grupo aqui de São Paulo. Bem, quando a gente fala no treino de força, então, todos vocês, ou a maioria de vocês, sabe que a gente pode organizar o processo de treino considerando faixas de intensidade, certo? Então, a gente pode utilizar no treino de força diferentes abordagens do controle da intensidade. Eu posso trabalhar com percepção subjetiva de esforço, ok? A prescrição com base na percepção, eu posso fazer isso, tem estudo com isso. Eu posso fazer prescrição usando o percentual de um RM, de uma repetição máxima, ok? E existem também as possibilidades de usar faixas de repetição. É uma outra abordagem, né? Existem várias, essa aqui é uma das abordagens. E quando a gente fala de faixa de repetição, existem várias opções de divisão, e como eu vou ser fiel ao material, eu vou pegar aqui neste livro, tem na página 87, uma divisão que envolve sete níveis, ok? Então, eu tenho nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No nível 1, a gente tem baixa intensidade e elevado volume. Eu não vou discutir volume e intensidade nesse momento, mas nesta faixa, tem séries realizadas de 12, ok? A 15 repetições máximas. Então, se o teu aluno fez, aqui é baixa intensidade e alto volume. Se o teu aluno fez de 12 a 15 repetições máximas, ele está nesta primeira faixa de intensidade. Aí a gente tem uma intensidade que é moderada, moderada intensidade e alto volume. Nesse grupo aqui, estão as séries que vão de, por exemplo, 8 a 10 repetições máximas. E aí vale uma observação, né? Algum palhaço vai olhar e falar, tá, tá, de 8 a 10 é a faixa 2. De 12 a 15 é a faixa 1, tá? E se fizer 11? Se fizer 11, está numa condição intermediária, ok? A gente trabalha por faixas. Então, a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque elas muitas vezes se sobrepõem, inclusive. Aí a gente tem o terceiro grupo, que é alta intensidade e um volume que é moderado, moderado volume. E aqui nesse grupo, a gente tem séries de 4 até 6 repetições máximas. Aí tem o quarto grupo, que é intensidade muito alta e que o volume é baixo. são as séries de 1 a 3 repetições máximas. Tem um quinto grupo, que é o grupo composto pelo treino de potência. Ok? E aí, nesse grupo aqui, são feitas de 1 a 6 repetições. Podem ser máximas, mas também podem não ser máximas. Enfim, é um modelo que a gente pode conversar numa outra oportunidade. Aí existe um sexto grupo, que é muito baixa intensidade, certo? e que o volume ele também é muito baixo. Então, eu também tenho um volume muito baixo. é aquele grupo de séries com 20, 25 repetições, mas para uma única série. ok? E aí a gente tem um último tipo que envolveria um microciclo ou uma sessão, inclusive, regenerativa. então, notem, a gente tem sete grandes grupos de intensidades, ok? esses grupos estão organizados por faixas de repetição. Se você quiser colar uma na outra, não dá nada. Quer colocar 11 aqui para ficar pertinho? Quer colocar 7 aqui para ficar pertinho? Põe o número que você quiser, ok? Neste perfil de semelhança. eu só fiz uma cópia ipsis literis do material que está dando suporte para esta live quanto às faixas de repetição. Inclusive, os próprios autores, o próprio Cramer e o Fleck, tem outros artigos que eles trazem outras faixas de repetição. Ou seja, isso aqui não é uma estruturação estanque, ok? Ela tem alguma plasticidade, certo? Bem, então, nesse cenário, normalmente, o que a gente faz? Quando a gente prescreve o treino de força para os nossos alunos, a gente vai colocar a planificação com uma determinada duração e dentro dessa duração, que eu particularmente chamo de macrociclo, a gente vai colocar os meses de treino, os mesociclos e cada mês composto por diferentes microciclos. Esse é um outro papo que a gente vai ter mais pra frente, mas que é necessário compreender, pelo menos inicialmente, para poder estruturar. Bem, a partir daí, num modelo de periodização linear, quando a gente apaga isso aqui, ok? Num modelo linear de periodização, qual é a lógica que normalmente a gente segue? a gente começa em um modelo linear, vou pôr em laranja aqui pra ganhar, ó, em um modelo linear de periodização, a gente segue mais ou menos este fluxo, ok? Então, quando o meu modelo de treino é linear, eu vou, por exemplo, passar quatro semanas fazendo de doze a quinze repetições, as próximas quatro semanas de oito a dez, as próximas quatro semanas de quatro a seis, as próximas quatro semanas de um a três, então eu dou um microciclo regenerativo e volto pra cá, por exemplo, ok? Essa é uma possibilidade. Este é um modelo de periodização linear. Eu começo com maior quantidade de repetições por série e com uma menor carga dentro de cada série. É claro que a relação entre volume e intensidade é mediada pelo número de séries e principalmente pelo tempo de recuperação entre séries. afinal se eu colocar por exemplo o meu aluno pra realizar de oito a dez repetições e deixar um intervalo por exemplo de cinco minutos entre séries eu tenho um treino que não está de acordo com o que eu esperaria de desgaste ou de intensidade para este número de repetições. Ao passo que se eu colocar por exemplo um indivíduo pra fazer de uma a três repetições máximas na série e eu der um intervalo curto por exemplo de trinta segundos eu não vou conseguir acumular um volume durante a minha sessão alto porque o tempo de recuperação muito breve não vai permitir que o meu aluno mantenha o desempenho ao longo das séries. Então a relação entre volume e intensidade é mediada pelo tempo de recuperação pelo intervalo de recuperação entre séries e é essencial ter isso em mente porque senão a gente vai achar que volume e intensidade são interdependentes e opostos e na verdade eles não precisam ser opostos eu posso ter aumento de volume com aumento de intensidade dentro da série certo? Se o meu intervalo de recuperação for dilatado por exemplo isso é absolutamente possível considerar no processo de treino bom nesse cenário então eu já expliquei o modelo tradicional certo? O modelo tradicional a gente começaria o modelo de periodização linear do treino de força a gente começaria com estímulos próximos disso dando recuperações curtas nesse cenário aqui recuperações próximas a 45 60 segundos aqui a gente faria recuperações de 60 a 90 segundos aqui a gente já teria recuperações perto de 2 minutos aqui as recuperações chegam próximas a 4 minutos aqui embaixo a gente apertei aqui aqui as recuperações vão ficar também próximas a 4 5 minutos e aqui a gente não tem recuperação porque está trabalhando com série única entre séries normalmente a gente vai dar perto de 1 a 2 minutos então nossa esse 2 ficou muito feio não é cara? bom dá pra entender então nesse cenário eu tenho um modelo de periodização linear do treino de força é bastante eficiente que gera resultados muito positivos mas o primeiro artigo que eu li de periodização não linear é de 2002 com tenistas americanas o que acontece pra vários atletas ao longo do processo de preparação física muitas vezes a gente não tem um calendário competitivo que está previamente estruturado com todas as datas então tu não consegue realizar um processo de periodização que considere cada uma destas fases ou etapas culminando num momento próximo de uma competição então qual é a ideia? você consegue usar muito bem um modelo de periodização linear do treino de força quando você não tem uma data competitiva específica ou o oposto quando você tem uma data bastante clara de quando vai ser um evento competitivo por outro lado se você tem um atleta que ele vai continuar a praticar realizar a sua preparação física mas ele não tem uma data de competição na minha opinião o melhor modelo de treino de força envolve a periodização não linear porque a periodização não linear ela vai proporcionar uma série de estímulos de diferentes naturezas ao longo do processo de treino não deixando que o teu aluno tenha uma especialização no processo de recuperação consequentemente a gente consegue deixar ele sempre em níveis de desgaste estresse e recuperação bastante elevados ao longo do processo normalmente com atletas de MMA especificamente eu opto por fazer a periodização não linear até a data que ele consegue fechar um contrato de luta porque eu mantenho meu atleta realizando estímulos de resistência de força de força máxima de potência ao longo de todo momento e quando ele fecha um contrato competitivo então eu faço uma planificação tradicional linear do treino de força considerando a quantidade de semanas que ele tem disponível 8 semanas 12 16 semanas bem a gente vai passar agora para uma segunda parte que eu vou tentar colocar aqui na lousa um modelo de periodização não linear e vou explicar qual é a lógica do seu funcionamento ok então se você tiver interesse para guardar faz um print da tela agora ótimo então a gente vai apagar a partezinha aqui de cima que quem tinha que ver já viu e nós vamos fazer uma ideia agora de periodização não linear do treino de força sugerida no livro inclusive não vou criar um modelo novo diferente agora mas eu vou pegar um modelo do livro para exemplificar num processo mais curto então a gente vai ver como exemplo um modelo com ênfase na hipertrofia muscular e esse modelo com ênfase na hipertrofia é um modelo que tem 12 semanas mas eu vou colocar apenas 8 semanas aqui ok então ele fica mais ou menos deste modo aqui ó a gente tem 4 linhas e então essas 4 linhas isso aqui tu deveria fazer com teus alunos todos teoricamente se você tem um aluno na sala e planifica o treino dele deveria ter um modelo de treino ou de periodização que contemplasse as demandas dele então nesse caso aqui a pessoa treina 3 dias na semana ela treina por exemplo segunda quarta e sexta feira nesses dias que ela treina segunda quarta e sexta feira a gente vai ter a distribuição de algumas semanas de treino então semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 e semana 8 ou seja a gente tá colocando nessa lousa um modelo de planificação com dois meses de treino certo em 15 minutos aqui a gente consegue planificar dois meses de treino com o objetivo de atingir respostas para hipertrofia muscular essa é a sugestão deste modelo e aí usando estas faixas de intensidade a gente começa a preencher então por exemplo na primeira semana a gente vai ter uma sessão de número dois ok é treina vamos colocar uma sessão de número dois no primeira sessão e aí é nas nas sessões do dia dois e no dia três a gente vai ter um treino de característica um aí na segunda semana a gente vai ter o treino de característica um aí depois o treino de característica dois e um treino de característica três por exemplo na semana três a gente vai lá com o treino de característica dois certo três e um na semana quatro a mesma coisa dois três e um na semana cinco dois três 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 e aí quatro na semana seis a gente dá um período de mais leve né então eu tenho aí uma sessão do tipo um e aí dois e então três a gente já está acabando o ciclo na semana sete a gente tem dois um e então aqui é a muito leve aqui embaixo ó a seis e na semana oito a gente tem um um e então dois notem nessa lógica a pessoa vai na segunda feira por exemplo da primeira semana ela vai realizar de oito a dez repetições máximas na quarta feira ela vai realizar de doze a quinze na sexta feira da primeira semana ela também realiza de doze a quinze na semana dois ela vai realizar de doze a quinze depois de oito a dez e então de quatro a seis aí vamos pegar o exemplo aqui do final por exemplo na semana cinco ela vai fazer na primeira sessão aqui que é de número dois ela vai fazer de oito a dez aí na quarta feira ela faz de quatro a seis e na sexta feira ela vai fazer de uma a três repetições máximas por série ou seja cada dia da semana o aluno vai realizar um protocolo diferente no seu treino de força ou seja ele não chega na segunda feira e vai fazer de oito a doze aí na quarta feira de oito a doze aí na sexta feira de oito a doze ou sei lá qualquer outro exemplo na segunda ele faz um estímulo na quarta ele faz outro estímulo e na sexta ele faz outro estímulo então a gente tem um modelo que ele não é linear lembra? porque o modelo linear ele vem daqui pra cá daqui pra cá daqui pra cá daqui pra cá regenera e volta o modelo não linear não no modelo não linear ao longo de todo o processo de treino a gente vai tendo estímulos mais pra resistência de força com baixa resposta hipertrófica mas ela existe treino de força pra resistência com elevada resposta hipertrófica treino de força mais direcionada pra força máxima e sessões mais regenerativas em menor quantidade então ao longo do processo ele trabalha com diferentes nosso aluno vai trabalhar com diferentes faixas de repetição durante a mesma semana notem que o que eu exemplifiquei aqui é o que está contido dentro do livro como exemplo certo muitas vezes este modelo é um modelo que é difícil de ser operacionalizado no cotidiano mas não é porque é difícil de ser operacionalizado que você é impedido de fazer um modelo de periodização não linear do treino de força existem outras estratégias muito plausíveis de realização desse modelo de treino ok então a gente vai ver um exemplo agora que ele é bastante comum no cotidiano de quem aplica a periodização não linear e tem uma característica muito semelhante a diferença é que ele não fica variando tanto entre as diferentes semanas então se você tiver interesse dá um print aqui porque eu vou apagar os números dentro dos quadrados beleza conseguido esse print aí então bem a gente pode realizar um outro modelo que vai envolver uma estrutura um pouco mais simples de organização porque imagina que você é um professor que está na sala de musculação e lá na tua sala de musculação tem por exemplo 15 alunos simultaneamente treinando cara se você ficar variando muito nos exercícios nos protocolos de treino vai se perder tanto você quanto o teu aluno então normalmente uma outra possibilidade que a gente pode fazer envolve a organização do processo considerando apenas três faixas de intensidade notem a quantidade que a gente tem aqui certo uma outra possibilidade envolve então a organização de apenas três faixas de intensidade ou seja nesse cenário a gente tem faixa um a faixa um é a faixa mais pesada ela vai por exemplo de três a cinco repetições máximas a faixa dois é uma faixa intermediária ok por exemplo na faixa dois a gente vai de seis até doze repetições máximas e a faixa três é uma faixa de intensidade mais leve que a gente vai de por exemplo treze até perto de vinte repetições então a gente tem um monte de possibilidades e que eu organizei três faixas a gente pode fazer um modelo que é chamado de periodização não linear semanal então eu tenho por exemplo na semana um tudo é F1 ok F1 na semana um esse é um modelo semanal na semana dois eu tenho por exemplo F2 e na semana três eu tenho F1 e na semana quatro eu vou parar aqui nesse mês eu tenho um F3 por exemplo então notem de novo como eu saí deste bloco para este e voltei para cá não é um modelo tradicional certo ele é não linear ou ondulatória eu uso o nome que quiser tem crítica para tudo quanto é lado o principal é compreender a ideia do processo neste que eu acabei de preencher aqui a gente chama de periodização não linear semanal porque o indivíduo está mudando a cada semana a lógica mas o mais comum é o modelo que eu mostrei anteriormente certo o modelo de periodização não linear diária ou seja todo dia troca eu vou fazer a sequência a partir da quinta semana para não ter que apagar tudo de novo então como que ficaria o sistema não linear diário a gente deixaria por exemplo aqui F1 na segunda feira F2 na quarta feira e F3 na sexta feira é um outro modelo de periodização não linear do treino de força nas semanas de 5 a 8 a gente está com um modelo que ele é não linear diário ou seja segunda feira pesado quarta feira intermediário sexta feira carga baixa não é leve porque fazer 15 repetições máximas é muito desgastante então não posso falar que é um treino leve a carga que é baixa mas o treino é chato de fazer é cansativo então a gente tem um modelo da semana 1 a semana 4 conhecido como não linear é semanal e da semana 5 a semana 8 um modelo não linear conhecido como de ajuste diário ok bem é existe um terceiro modo de operacionalizar essa prescrição ok a gente chama de periodização então a gente já falou deixa eu apagar aqui esse nome a gente já falou de periodização de treino de força não linear tudo não linear certo não linear a gente falou de um exemplo semanal a gente falou do modelo diário e existe um terceiro grupo que é chamado de não linear flexível o que acontece no modelo não linear flexível às vezes é notem esse tipo de treino não é um treino kinder ovo tá ligado o que é aquele treino kinder ovo o cara chega na academia nem o aluno nem o professor sabe o que vai ser o treino não eu planifiquei antes eu consegui organizar previamente pro meu aluno atender e atingir os seus objetivos pois bem o que é o modelo do treino de força não linear flexível imagine que para fazer as sessões F1 ok neste exemplo aqui ou eventualmente o meu aluno tem eu vou colocar em alguns momentos aqui só pra ilustrar imagina que aqui por exemplo aqui e aqui ele havia sido planejado pra ele fazer a sessão de potência ok então ó é foi planejado para que na sexta-feira da primeira semana na quarta da segunda e na segunda-feira da quarta semana aqui na terceira semana ele faz o treino de potência então o que acontece é o nosso aluno no treino de potência ele precisa estar suficientemente bem recuperado pra poder realizar os movimentos com a maior velocidade que ele conseguir muitas vezes a barra né ou altera enfim a carga não vai ser deslocada rapidamente em função da quilagem ok no entanto ele precisa ter a intencionalidade de modificar de tentar aplicar a maior velocidade possível bem no modelo de periodização não linear flexível antes de o aluno chegar para realizar a sessão de treino eu preciso checar ou avaliar qual é o seu estado de prontidão então nesse caso o que acontece antes das sessões F1 ok e das sessões de potência ó antes da sessão F1 e da sessão de potência o meu aluno chega para treinar ele faz um aquecimento e então ele realiza um salto vertical ok ele faz um salto vertical se o salto vertical que ele realizou pré-sessão F1 ou potência tiver mais de 10% de prejuízo em relação a medida dele completamente descansado eu não aplico a sessão que eu planifiquei aí eu tenho que avaliar se eu faço uma sessão por exemplo F3 se eu faço uma sessão F2 dependendo do nível que ele está ou se eu não faço uma sessão de força e aí o meu aluno vai fazer por exemplo alongamento estabilização corporal coisa dessa natureza então o que acontece no modelo de periodização flexível eu tenho a planificação prévia no entanto quando o meu aluno chega para fazer a sessão se ele não conseguir ter um desempenho acima de 90% do seu máximo eu não aplico a sessão de força máxima ou de potência muscular esse é um modelo de periodização não linear flexível ok porque eu planifiquei mas ela vai atender as demandas daquele momento do meu atleta que fez um treino adicional ele fez algum tipo de sessão fora da musculação que elevou elevou o desgaste de um modo acima do que se esperava previamente enfim então a gente tem um modelo não linear flexível de periodização do treino de força bem com isso a gente encerra esse segundo bloco se você quiser fazer um print por gentileza faça agora mas não esquece de colocar lá a hashtag live com o Fabrício para eu poder depois dar uma olhada também saca ver o que a galera está colocando enfim então manda ver se alguém tiver interesse dá um print na tela aí ótimo então a gente vai para o último bloco agora e no último bloco a gente vai conversar sobre os resultados de um estudo recente publicado pelo grupo do Valmor estudo esse aqui quem está mais ligado deve ter visto diferentes padrões nas adaptações de força muscular hipertrofia em indivíduos não treinados sob regimes de treino de força periodizado e não periodizado ok esse artigo foi publicado em 2018 no mês agora no mês 5 meio novo né meu imagina artigo de 2018 de maio então nesse cenário o que que o o estudo do do grupo do Valmor e aí tem mais um monte de gente o Carlos o Gilberto que é excelente tem o Eduardo que também é um ótimo pesquisador o Hamilton enfim eles recrutaram um grupo de pessoas não treinadas e aí tu não pode extrapolar esses achados para indivíduos treinados ok e realizaram três tipos de treino então eu vou apagar e vou tentar colocar mais ou menos o que que as pessoas fizeram nesses três tipos de treino ok para a gente ter uma ideia da periodização e agora eu vou apagar tudo beleza então as pessoas treinaram por 12 semanas ou seja não é estudo de quatro semanas estudo de seis ok três meses de intervenção controlada essas pessoas elas foram organizadas em três grupos diferentes então a gente tinha os indivíduos que todo mundo fez o treino de força ok um grupo fez o treino de força que eles chamaram de não periodizado então aqui a gente tem da semana um até a semana quatro nossa a semana um até a semana quatro da semana cinco até a semana oito e depois da semana nove até a semana doze esses caras como eu disse foram organizados em três grupos diferentes certo eles treinavam duas vezes por semana então eles treinavam segundas-feiras e quintas-feiras segunda-feira e quinta-feira segunda-feira e quinta-feira beleza como eu disse então eles foram organizados em três grupos e os grupos eram o treino não periodizado certo então era o grupo não periodizado o grupo que era não periodizado ele fazia todos faziam enfim agachamento e cadeira extensora vou falar só do agachamento pra caber aqui se bem que cabe os dois vai agachamento e cadeira extensora então no grupo não periodizado os caras faziam três de oito e faziam duas de oito e eles faziam isso em todas as semanas três de oito e duas de oito dez séries por semana ok três de oito e duas de oito esse aí era o grupo não periodizado só que além do grupo não periodizado havia também o grupo com a periodização tradicional periodização tradicional mesma coisa agachamento e cadeira extensora nesse grupo de periodização tradicional eram três de doze nas primeiras quatro semanas então eles faziam aqui três de doze e aqui eles faziam duas de doze beleza nas quatro primeiras semanas aí depois é eles faziam quatro de oito e duas de oito então é lá no final três de quatro e duas de quatro ou seja quatro séries de oito duas séries de oito três séries de quatro repetições duas séries de quatro repetições então note nas quatro primeiras semanas doze repetições por série nas quatro semanas intermediárias oito repetições por série nossa ficou retinho né meu e nas últimas quatro semanas quatro repetições por série e o último grupo o grupo que era o não linear o grupo não linear aí é um pouco mais chato de montar né porque tem a segunda e tem a quinta então o grupo não linear eles faziam também agachamento e faziam cadeira extensora é na na segunda feira da primeira semana três de doze então ó três de doze e aqui três de doze na quinta feira quatro de seis quatro de seis e três de seis então notem já tem diferença né porque o cara tá fazendo doze na segunda feira três de doze na segunda e quatro ou três de seis na quinta feira aí na semana de cinco a oito a gente tem três de dez e quatro de seis três de dez e duas de dez e aí a gente tem quatro de seis e duas de seis quatro de seis e duas de seis e nas últimas quatro semanas duas de oito e na última sessão do último mesociclo é quatro de quatro e duas então notem dá pra ver claramente a diferença desses grupos né quem não periodizou três de oito e duas de oito a vida toda quem periodizou de modo tradicional séries de doze nas quatro primeiras semanas séries de oito nas semanas intermediárias e séries de quatro nas quatro últimas semanas e quem fez não linear fazia doze repetições por série na segunda e seis por série na quinta das quatro primeiras semanas aí três de dez e duas de dez na segunda quatro de seis e duas de seis nas quatro semanas intermediárias e nas quatro semanas finais a semana nove a semana doze duas de oito nas segundas feiras e quatro ou duas de quatro nas quintas feiras beleza então a gente tem aí três modelos de treino de força diferentes o que que é muito legal desse estudo todo mundo melhorou tudo força hipertrofia até a sexta semana até a sexta semana todo mundo melhorou igual ou seja se o estudo tivesse terminado na sexta semana a gente diria não tem efeito ok do tipo de periodização na hipertrofia muscular no entanto o estudo durou doze semanas e da sexta semana para a décima segunda semana apenas os treinos periodizados tanto tradicional quanto não linear continuaram gerando hipertrofia muscular ok e de modo estatisticamente superior ao treino feito de modo não periodizado ou seja quanto ao treino de força quando todas as séries eram até a falha concêntrica todas as séries quanto ao treino de força e se o teu objetivo é hipertrofia muscular embora uma revisão sistemática tenha mostrado não haver diferença entre treinos periodizados e não periodizados tem um artigo original publicado já em 2018 refutando isto e mostrando que periodizar é melhor do que não periodizar inclusive periodizar de modo não linear é ligeiramente melhor do que periodizar de modo linear quando os participantes são não treinados ok não treinados bem eu espero que você tenha entendido o que é a periodização não linear do treino de força ok agradeço a presença de vocês e até a próxima oportunidade um abraço do Fabrício e até lá